Olá amiguinhos, vamos brincar! A casa feia Mary França e Eliardo França O gato fez uma casa Veio o rato e falou Hum, que casa feia! Casa bonita tem telhado Logo, logo, o gato fez o telhado Veio o pato e falou Ué, que casa feia! Casa bonita tem varanda! O gato fez depressa uma varanda Veio o bode e falou Hum, que casa feia! Casa bonita é pintada! E o gato pintou a casa Mas ele falou Casa bonita tem jardim Veio o rato, veio o pato, veio o bode de novo Nossa, que casa linda! Nossa, que casa linda! Nossa, que casa linda! Nossa, que casa linda! Eles disseram E o gato convidou todos para entrar Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto